Salve a todos, convido a todos que se coloquem de pé para que nós possamos orar, que já é a etapa de saúde, que já ouviram em meu tempo. Querido e maravilhoso Deus, nosso Salvador, obrigado a Deus pela semana, obrigado porque um dia o Senhor vieste a este mundo, nasceu, morreu, mas o Senhor ressuscitou e o Senhor está no céu. Obrigado porque também, estudando a lição desta semana, compreendemos o processo do juízo e obrigado porque o Senhor é o nosso juiz e obrigado também porque toda sentença que nós merecíamos, o Senhor já pagou em nosso lugar. Louvado seja o teu nome, que o Senhor abençoe a cada pessoa que hoje presente, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero agradecer a todos, nós estamos encerrando o trimestre deste ano, agradecer a todos os professores, todos aqueles que participaram também das aberturas da escola sabatina, agradecer a cada aluno que estudou a lição e fazer um apelo a vocês que no próximo trimestre que nós iniciaremos, adquira a sua lição, estude a lição, porque isso é muito importante para a nossa vida espiritual, precisamos estudar mais e mais a lição da escola sabatina. O tema que nós estamos encerrando este trimestre é o processo do juízo. Nós sabemos que o juízo se iniciou e hoje nós temos nos tribunais celestiais, estão sendo analisados o processo de cada um de nós. Então, nós sabemos que a lição falou muito sobre morte este trimestre e quando uma pessoa morre, ou ela está salva ou ela está perdida. Nós vamos ver isso na nossa lição. O nosso verso agro é o seguinte, diz assim, é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Obrigado. 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 Obrigado.